E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá eu e a Jade aqui, gente. A Jade ela queria ficar no meu colo, aí ela tá aqui comigo, ó. Mas o vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo que assim, eu juro, vocês sempre me pedem pra eu poder gravar esse vídeo. Toda vez que eu falo pra vocês essas sugestões de vídeo, vocês colocam esse tema de vídeo aqui nos comentários. Mas enfim, o tema do vídeo é 24 horas chamando o Felipe de Maipos. Porque pra quem não sabe, o nome do Felipe é Marcos Felipe. Então eu vou fazer, ele fez 24 horas me chamando de Gabriele e eu vou fazer 24 horas chamando ele de Marcos. Cara da Jade. Então agora, ó, já tô pronta aqui, já me arrumei porque agora eu vou descer. Ele me chamou pra descer pra ficar lá com ele e com o pessoal que tá lá. E é isso, agora eu vou descer e vou gravar pra vocês chamando ele de Marcos 24 horas. E aí, Marcos? Vai bem? Vai em casa, Felipe. Ai, Liros. Ai, Liros. Mais que Liros. Tá de boa? Tu vai ficar me chamando de Marcos? Ai, Chico. Conta o nome. Meu nome é Felipe. Ué, seu nome é Marcos. Na certidão tá Marcos. Tá mentindo? Gente, agora eu estou aqui. O Felipe tava arrumando o quarto dele agora. Ele tava aqui arrumando o quarto, mó treta. E ela não me ajudou, gente. Isso aqui, ó. É, lógico que eu vou pegar a sua hora dele e arrumar o quarto. Mas é isso. Vamos comer? Bora. Marcos, Felipe, Marcelo Ardes, Santa Santos. Gente, olha o estilo do Marcos. Eu tô todo de preto aqui, porque eu acordei faz duas horas. Meu Deus. Gente, vocês gostaram do cabelo novo dele? Sim, ó. Ó, mostra. Pelo amor de Deus. Falei que não gostou. Vocês gostaram? Não, meu cabelo não. Ele vai tirar o azul. Aí ele... Como ele tinha pintado duas vezes seguidas, o cabelo dele já disse, tipo, se ele pintasse de novo, não ia aguentar. Aí ele te raspou, né? Pra poder crescer de novo, bonitinho. Vamos comer, Marcos? Vamos. Gente, tava aqui brincando com o Lyrus. Pra quem não sabe, é o cachorro do Marcos. O Marcos tava gravando vídeo agora também. Oi, sério? Sem calma, tu vai ficar me chamando de Marcos, vendo? Seu nome? Não, sério. Fala com o Lyrus. Por quê? Oxe. Oxe, eu tô me chamando de seu nome. A gente tava gravando vídeo aqui pro canal dele, gente, que é organizando meu material escolar. Então depois vamos lá no canal do Marcos, conferir, que é Felipinho MS, nome. E é só ir lá. E aí agora eu tava brincando com o Lyrus. Enquanto isso, o Marcos tá aqui tocando violão. Eu, mãe, não vou nada. Gente, o Marcos tá ali tocando teclado enquanto tem uma pilha de roupa pra ele dobrar, ó, do lado dele. E ele tá ali, ó, tocando teclado. Pra vocês verem como que o Marcos é... Abandonada por você. Vai dobrar suas roupas, cara. Vou nada. Vai dobrar suas roupas, Marcos. Marcos. Olha, gente, legal, mas tem um tênis meu ali no meio. Gente, o Marcos agora vai... Vamos cantar karaokê? Vai dobrar. Ele ainda não dobrou a roupa dele, tá tudo ali, ó. Correna, hein? Amor, tá na frente, cara. Marcos. 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 Você gosta de meu cabelo? Você não entendeu Gente, eu quero o que é o que é meu caralho Mas eu estou descendo agora Eu subi em casa A gente vai dormir lá, todo mundo Porque pra quem não viu O primo do Felipe também está lá Aí a gente vai dormir lá na cama dele A gente vai fazer uma festinha de pijama lá E aí eu estou levando máscara facial Pra gente fazer, ó Máscara preta pra gente fazer E Eu vou te chamar do Felipe de Marcos Vocês viram aqui algumas partes do Do vídeo assim, eu Eu Esqueci, mas depois Eu falei de novo Ó gente, essa bolsa aqui foi uma fã Que me deu Oi gente Gente, eu cheguei E o Marcos Não para de jogar Que jogo que é esse? É aquele lá que você falou? Tem que jogar sozinho É gente, o Felipe descobriu O jogo que o Vini joga No Roblox Aí está aqui ó O Marcos Você me chamou de Felipe, você sabe né? Ai eu esqueci Tá errado Mas ó, o Marcos está aqui jogando O jogo E o João também está jogando A Maria e a Maria Estão jogando E ó, o Felipe fala tanto do Vini Que ele está jogando o jogo que o Vini joga Sim né, que eu me inspiro nele né Minha namorada Vini Gente, como zoando Eu e a Maria só porque a gente gosta do Vini rápido Gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês Que eu estou de TPM né Aí esse serzinho aqui, o Marcos Fica me irritando no TPM E aí eu postei O Marcos postou em stories Onde eu estava chorando Porque eu simplesmente Dei vontade de chorar Vocês também são assim no TPM Gente, ela está assim Se você falasse para ela amor Quando ela está no TPM Se você falar assim amor Você vai chorar Eu choro Exato Fora do TPM Juro Eu normalmente Assim, eu sou muito sensível Então se a pessoa chegar em mim Eu posso estar de boa A pessoa mais feliz do mundo Aí a pessoa fala assim Por que você está chorando? Eu vou começar a chorar só porque ela está perguntando Por que eu estou chorando Ou a pessoa fala assim Ah lá, vai começar a chorar Aí sim que eu vou chorar, entendeu? Eu posso não estar triste nem nada Eu vou começar a chorar só porque a pessoa perguntou Ou porque a pessoa falou que eu vou chorar Eu juro, eu estou assim Gente, é engraçado E aí na TPM deu vontade de chorar de nada, gente Não teve nenhum motivo para não chorar Aí eu começou a chorar Eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem do Instagram do Marcos Que ele postou Eu vou deixar o vídeo aí nos próximos Muito engraçado, rapaziada Olha para vocês, meu namorado Quando eu estou na TPM Vocês acham que é brincadeira? Olha aqui, quando eu estou na TPM Como ela fica Cara, eu vou gravar Eu fico assim, ó Chorando que só miséria Do nada, gente Estava aqui conversando com ela Posso chorar? Estou com vontade de chorar Para de me chorar Para Está aqui chorando, gente Gente E aí, tropinha Umas amigas da mãe do Felipe veio para cá Eita Veio para cá Aí agora a gente Eita, fiz bosta Umas amigas da mãe do Marcos veio para cá E aí E aí agora a gente vai ficar lá na sala Conversando Estou batendo papo Conversando sobre a vida Comendo carne Né, amor? É, o Marcos hoje virou Churrasqueiro Churrasqueiro Ele estava na churrasqueira lá É... Como é o nome daquela churrasqueira? Que é pequenininha Eu não sei, é uma chapa Parece uma chapa É, não é uma churrasqueira É churrasqueira É aquela que é tipo Poitá É, elétrica Churrasqueira elétrica É isso mesmo Aí o Marcos virou Churrasqueira, né gente? Minha mãe tinha colocado umas carnes lá E ficou com preguiça Gente, ó A gente estava comentando Conversando E eu nem tinha me ligado Porque o Felipe Ano que vem Ele faz 18 Porque o Marcos Ano que... Até ele me deu na brincadeira Vocês viram, né? É até ele me deu na brincadeira Isso aqui fazia o negócio certo, né? Porque o Marcos Ele... Ano que vem faz 18 anos Vocês tem noção disso? Gente, ele vai ser de maior Vocês estão ligados nisso? Ano que vem, né gente? Eu estou assim Eu estou tentando... Gente, como assim? Como assim? Eu juro, eu estou chocada passada Porque esse ano No final do ano Ele faz 17 anos E ano que vem 18 Segundo ano Gente, juro Isso é muito, muito bizarro É muito estranho pensar que o Marcos Ano que vem faz 18 anos Agora eu estou levando a sério esse negócio Sem vontade Para de me chamar de Marcos Por quê? Gente... Meu nome é Marcos Vou explicar a história para vocês Antes, só deixa eu pegar o controle daqui de Isabel Que ela está apagando a luz e acendendo esse cãozinho gordão Enfim... É... Quando eu nasci O Marcos odeia o nome Marcos Meu pai Ele... Meu pai e minha mãe se juntou para colocar o meu nome Meu nome ia ser Felipe Marçolar de Souza Só ia ser isso Tipo, é três nomes E aí meu pai chegou no meio do nada e falou assim Coloca Santos... Não, coloca Marcos e coloca Santos Que era o... Souza Santos é da minha família e o Marçolar Pera... Souza Santos é da minha mãe e Marçolar é do meu pai E aí ele pediu para colocar o Santos e da minha mãe também para ficar legal E pediu para colocar Marcos E pediu para colocar o Marcos E minha mãe foi lá e colocou de uma vez e de dois minutos Aí ficou... Marcos Felipe Marçolar de Souza Santos Ficou branco Cinco nomes Então aí ó... Se você tinha dúvida em saber como que era o nome do Marcos É Marcos Felipe Marçolar de Souza Santos Mas também tem muita gente que pergunta por que que no seu Instagram É Felipinho MS Por conta do Marçolar E por conta do Souza e do Santos né Que os dois começam com S Então tipo... MS é mais a parte do meu sobrenome mesmo É... Felipinho MS Aí a gente só abreviou para não ficar muito grande É... O certo deveria ser M Felipinho MS Que é Marcos Engraçadinha Mas então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo É isso galerinha tamo junto Que o Felipe fez um vídeo assim também comigo Lá no canal dele Me chamando de Gabrielle Então vamos lá ver E é isso Tamo junto rapaziada É nóis Olha que bonito foi Lindo gente Tchau 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 Tchau